Já encaixamos o azulão lá dentro e estamos prontos para começar. De volta à vida. Ah, não, Alex. O que foi? Já está quase pronto, mano. Fica frio. Quase pronto. Tem que estar tudo pronto hoje. Fica sossegado que a gente tem tempo de sobra, tá? O motor está aí. Beleza, beleza. Isso ficou sensacional. É, eu estava um pouco preocupado com isso no começo, mas ficou bem legal. É, eu estou vendo que a cromagem ficou muito linda. O que vai aqui? Acho que aí vai ficar o logo da Cadillac. Vai ficar muito bom. É. E o emblema do Elon James vai ficar em cima do capô. É isso aí, vai ficar show, diferenciado. Eu gostei pra caramba dessa cor. Demais, essa cor é de arrasar, cara. Está lindo, está lindo. Uau. E aí? Muito bom. Tem um estilo meio de rabecão, né? Ah, legal isso. Demais, legal demais. Esse traçado ficou muito elegante. Muito bom mesmo. Sim, ficou bem legal, cara. E o trabalho do Henk, vendo aqui desse jeito... É, já costurado. É. Ficou bem destacado. Olha, ficou bem legal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Chegamos em Nashville e está bem mais frio do que eu pensei. Eu estou aqui na Cowboy Town, Kid Rock está ali no bar dando um tempo, eu vou pegar o carro, levar para ele e com sorte ele vai amar. Uau, meu amigo, parece uma bala de prata chegando. O que achou? Eu trouxe o clima quente também. Bem-vindo, Nashville. Valeu. Eu nem sabia o que eu ia fazer com ele, o meu celeiro de carros em Detroit está meio cheio e eu estou pensando em criar alguma coisa aqui e aí eu pensei, por que eu não mando para o Ryan e peço para ele criar alguma coisa? Nossa, mano, isso está lindo. O ornamento do capô ficou demais. Eu peguei um pouco do estilo Nuri, do Cadillac que você tem. Quem conhece os carros do Nuri Cohen sabe muito bem que eles são Cadillacs, eu tenho o Bonneville e ele tem armas para todo lado, é tão exagerado. A limo que o Ryan fez para mim da última vez é até discreta comparado com as coisas do Nuri. Não dá nem para dirigir na rua sem atrair um monte de atenção das pessoas e tudo mais. É divertido se você não for estacionar. Claro que isso chama atenção quando você passa, mas eu acho que algumas pessoas que sabem apreciar melhor vão ver umas coisas que o Ryan criou e definitivamente vão curtir todos esses pequenos detalhes incríveis. Vocês pegaram o espírito do Nuri e deram um tapa nele, né? Sim, nós pegamos isso e demos uma modernizada. Tá demais. Aço de Detroit. Não brinco. Eles pegaram de Detroit, os caras da Mob Steel. Ah, sim? Molecada boa. Eu curti. Colocamos pneus Vogue. Adorei, cara. É uma coisa diferente. Maravilhoso. Vai ser um grande assunto para bater papo. Eu não quis exagerar muito nesse, porque se quiser dirigir, você pode, sabe? Ótimo, porque eu vou dirigir. Eu adorei a grade, essas coisas feitas à mão. Eu curti muito a gravura ali nas laterais. Eu teria feito umas coisas diferentes. Eu teria deixado mais com o cara do Nuri Cohen, mas o Ryan incorporou isso com as coisas que ele faz e eu nunca teria pensado nisso. É por isso que ele faz o que ele faz. O interior é que é o lance. A gente gravou o coro à maneira da nova escola. Ah, olha isso. É meio diferente, mas ainda é coro gravado, costurado à mão. Nós temos no volante, temos no painel. Olha o logo do Waylon ali. É, fizemos de um jeito simples e sutil. Eu não queria fazer um santuário, sacou? Um santuário para o Waylon andando por aí, mas eu queria algo sutil e parece que ficou perfeito. Dá para colocar oito pessoas aqui dentro e quebrar tudo na Broadway. Cara, isso é demais. Isso abre a porta. Ah, olha aí. Lá vai. Eu quis fazer uma coisa simples nesse. Eu acho que a Limon ficou muito chamativa, mas esse aqui é a bala de prata, dá para dirigir. Beleza, cara. A gente vai se divertir. É, nós não quisemos colocar as armas no exterior, porque eu pensei, sabe, as pessoas vão querer levar no centro de Nashville e tal. Acho que alguém ia querer arrancar as armas das portas. Ele ficou legal aqui perto do bar também. Sim. Traz uma certa confusão, mas ao mesmo tempo é bem legal. Deixa eu abrir o porta-malas para você. No estilo Texas. É. O porta-malas ainda está aqui. Eu adicionei uns subwoofers. É isso aí. Temos essa nova máquina de pintura hidrográfica, onde dá para você fazer qualquer padrão. É só mergulhar na água. Você mergulhou isso? Uau. É bem incrível, né? Funciona de verdade. É um diferencial. Vai ter uns heróis do Honk Tonk bombando com essas caixas aí atrás. Eu tenho uns amigos do Honk Tonk no centro, lá perto do Tootsies, e outros lugares que dá para a gente chegar e parar na entrada e ficar pagando de chefão um pouco. É, para tirar a onda. Tirar o sarro dessas grandes estrelas do country que andam por aí, passar do lado dos Bentley chiques da alta sociedade. Ficou bom? Eu adorei. Beleza, vamos dar uma voltinha nele. Demorou. Vamos lá. Eu acho que ele adorou. Foi um desafio, porque a gente não queria exagerar muito na customização, então nós trouxemos esse estilo do Elon, mas fizemos de um jeito que ele pudesse dirigir. Agora está na hora de voltar para o sol da Califórnia e partir para a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí